No programa Café com a Presidenta, desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre a ampliação e modernização dos aeroportos brasileiros. São obras de construção de novos terminais de embarque e desembarque, de reforma de terminais existentes, ampliação de pistas e pátios para a movimentação das aeronaves. Nós estamos investindo R$ 7,3 bilhões na expansão de 270 aeroportos espalhados pelo interior deste país. O Brasil é um país enorme, que não pode depender apenas dos aeroportos nas capitais ou nas grandes cidades. Os aeroportos regionais vão descentralizar e facilitar o fluxo de passageiros. Assim, quem está longe dos grandes centros vai, progressivamente, poder pegar um avião a menos de 100 quilômetros de onde mora ou trabalha. A renda dos brasileiros aumentou e isso lhes permite viajar de avião. Muitos milhões de brasileiros, pela primeira vez, passaram a usar o avião como meio de transporte pelo país afora. Nesse período, 42 milhões de pessoas passaram a fazer parte da classe média no Brasil. E assim, gente que antes não utilizava o avião, passou a poder frequentar os aeroportos.